É a hora de Pedro Toigo, aqui no Feminíssima, e a gente teve que tirar essa belezinha aqui da sacola. Essa bota aqui é da Júlia. É a encomenda da Júlia. Mas eu tinha que mostrar pra vocês. E aí eu tava falando, não, vamos falar dos loucas cinzas. Aí ela, não, nós vamos falar da bota da Júlia. Tem que mostrar essa bota, né Pedro? Vamos mostrar a bota, a bota tá muito linda. Então olha aqui, ó gente, toda tratorada, confortável. Saltinho pra fora. Linda de morrer, Pedro Toigo, é óbvio. E aqui, ó, o Pedro trouxe hoje novidades, que são esses mocacinhos tratorados. É. Pedro, o corpo apaixonado. Esse mocacinho, ele é muito amado. Ele foi uma peça muito pensada, muito planejada, assim, parece que eu tô falando de um filho, né? Sabe? Mas sempre é um filho, né? E daí tu planeja, planeja. Ele tem nome, Pedro. Pipoca. Sério? Pipoca, o mocacinho pipoca. E sabe que essa peça, eu passei por um período bem longo, assim, querendo desenvolver alguma coisa e não me vinha nada, não me vinha nada. Porque tudo tá muito plagiado, as marcas estão, tudo é uma sequência, assim. Existe uma falta de ética muito grande, não é? Porque hoje tu consegue observar o concorrente pelo Instagram, as novidades que ele tem, tu consegue ver detalhes nas fotos. E todo mundo faz a mesma coisa. Mas isso, as pessoas pobres de espírito que não têm criatividade, né, Pedro? Faz parte. Faz parte. Mas faz parte, né? É. Males do ofício, né? É, mas esse aqui, gente, é uma peça totalmente diferenciada, confortável. Eu tô com prata na mão, porque eu me encantei por ele. Essa sola, tu viu que ela é torta? Que ela é pra trás, ela tem uma inclinação. Eu não tinha percebido. Quando a gente, quando eu comecei a desenhar essa sola na... Enfim, no computador, ela tava muito reta. Aí, parecendo o meu outro mocacinho tratorado, sabe? E aí, foi um deslize que a gente deu e ela ficou assim, ó. E deu uma leveza. Ficou provada, meu olho. Sabe que eu achei que deu uma leveza? E uma das dúvidas que eu tinha era sobre a cor. Porque eu queria pintar toda a sola. Porque eu decidi que ia fazer cinco cores. O nude, o preto, o limão, o bique e o branco. Tu diz aqui no friso da sola. Eu ia pintar toda a sola. Ou de uma cor ou de outra. E aí, olha o que é a energia do universo. Sempre conspirando, né? Numa das pinturas, não tava aderindo na sola. Num teste. E aí, quando eles pintaram só o friso, eu falei, não, para. É, para por aí. Então, o pessoal acertou. Ah, adorei. Sem querer. E ele foi toda uma peça que foi desenvolvida. O bico quadrado também. É um bico bem bacana. Não, e tu sabe, não é, Pedro? Que muitas pessoas pós-pandemia, elas não estão abrindo mão mais do conforto. Não é? E eu acho que o mocassin, ele é uma maneira descolada, arrumada, atualizada de tu te vestir super confortável. Porque ele tem o conforto no tênis. Não, e eu acho que só enfiar no pé, sabe? Ele é confortável porque ele tem duas coisas. Eu acho que o biquinho mais quadrado, estilo bailarina, ele dá um conforto e ele é alto na frente. Ele abraça o pé, né? Então, se tu, por exemplo, tu tem alguma unha que te incomoda, o cutículo, ele não aperta ali, entendeu? Ele não vai incomodar. O vermelho também está genial. O vermelho está super em alta. E você pode encomendar. Não precisa ser só nessas cores, não é, Pedro? E tem duas opções. Tem o couro com piton, que dá para mesclar. Ou todo ele em piton. Acho que varia, assim, a gente consegue fazer um jogo bem interessante. É, criatividade é que não falta para o Pedro, porque todas as coisas dele, ó, Vem dessa cabecinha pensante aqui. O tempo inteiro. E que é genial. Eu não canso de dizer para ele que ele é gênio no que faz. E você pode encomendar na cor que quiser. Mas tem que ir na loja também, visitar ele. Ai, visitar a loja nova? Vamos visitar na loja nova. A loja é muito linda, né? Sim, tá linda. O endereço aqui no nosso G6, semana que vem, ele promete que vem.